Fala colorados aqui do canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo e bom, hoje eu retorno sobre novas informações junto ao Internacional o Internacional que joga amanhã às 8 horas da noite contra o Esporte Recife válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro mas no vídeo de hoje não é para falar sobre o Esporte Recife, até porque já falamos deste jogo hoje no vídeo de manhã então se tu não confirma ainda e quer saber as novidades do jogo contra o Esporte Recife, assiste lá o vídeo da manhã, o vídeo das 11 e 15 da manhã no vídeo de hoje é para falar sobre 3 jogadores que estão com seu contrato acabando e que o Internacional pode contratar para a próxima temporada lembrando, são jogadores que estão dentro da realidade financeira do Internacional são jogadores que estão dentro das perspectivas que o Internacional tem de contratação que são jogadores baratos, jogadores novos e jogadores com poder de revenda no futuro todos esses 3 jogadores eu vou te trazer no vídeo de hoje, são jogadores que já foram monitorados pelo Kappa e eu vou estar te contando no vídeo de hoje mas antes de tudo eu peço para tu fazer algumas coisas que são muito importantes e que ajudam esse vídeo a chegar a cada vez mais colorados lembrando, esse é um canal 100% do Internacional só tem informação do Internacional neste canal, então eu conto com a tua ajuda conto com a tua participação, tu quer colorado para continuar crescendo esse canal e eu peço para tu deixar o teu gostei, o teu joinha que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais colorados também não esquece de te inscrever no canal que é muito importante vamos tentar bater 10 mil colorados até o final desse mês também não esquece de ativar o sininho de notificações lembrando, são dois vídeos por dia um vídeo às 11 e 15 da manhã e outro vídeo às 5 horas da tarde e tu quer receber mais informações do Internacional e quer ficar por dentro de novas bastidoras do Internacional sorteio de camisetas do Internacional aqui mesmo no canal não esquece de tornar membro desse canal por apenas R$ 4,99 por mês menos de 10 centavos no mês tu fica por dentro de todas as novas informações do nosso colorado e do nosso Internacional que vem sempre tendo novidades o Internacional que aliás precisa ganhar o jogo de amanhã para escapar da zona do rebaixamento e ficar cada vez mais longe mas vamos falar do assunto desse vídeo que é três jogadores que o Internacional pode trazer para a próxima temporada são três jogadores que estão dois com contrato acabando e um que seria um jogador barato que o Internacional pode trazer então vamos a essa lista bom, então vamos começar com essa lista vou começar primeiro com um atacante sim, um atacante que tem o seu contrato acabando já avisou o seu clube que não vai ter o seu contrato renovado é um brasileiro e é um jogador que se o Inter perder o Roberto eu iria atrás desse jogador que é o Rafael Navarro sim, Rafael Navarro que neste momento tem 20 anos de idade quando eu estou gravando esse vídeo é um atacante do Botafogo contrato acabando agora no final de 2021 é um jogador muito importante principalmente para o Botafogo vencendo nos artilheiros da Série B no Botafogo nos destaques da Série B é um centroavante mais parrudo não é aquele centroavante de velocidade é um centroavante mais finalizador mas tem uma extrema categoria é um cara muito diferente principalmente na Série B ele consegue sobrar completamente um cara que ele e o Xai que eu já vou falar logo mais são dois caras no Botafogo que assim ó se o Botafogo tivesse mais alguns outros bons jogadores o Botafogo conseguiria subir tranquilamente para a Série A do ano que vem mas esse jogador principalmente um atacante de 20 anos que já teria sido desde o ano passado já em 2020 quando o Botafogo ainda estava na Série A já era um jogador que fazia muitos gols aliás ele tinha entrado até na frente do Matheus Nascimento não sei se todos lembram aquela promessa ainda é uma promessa do Botafogo aquele jogador de 16, 17 anos de idade que o ano passado em terceiro internacional também era um jogador muito importante daquela época do Botafogo que era um atacante e o Rafael Navarro acabou passando na frente do Matheus Nascimento e agora ele é o centroavante principal do Botafogo e é um dos principais jogadores por lá é um cracaço pode se tornar um grande jogador pode chegar de graça no internacional a custo zero igual chegou o Eroberto apesar do Eroberto ter custado 10 milhões de reais então não tem que pagar nada para o Santos o Rafael Navarro pode acontecer a mesma coisa o Internacional lá no futuro poder vender esse jogador a 5, 6, 7, 8, 10 ou 15 milhões de euros tranquilamente porque é um jogador que consegue jogar um futebol muito pertinente é um cara que eu investiria porque é um cara que tu pode trazer de graça agora vamos falar de um segundo nome e esse sim já foi custado dentro do capa do Internacional que é na lateral direita o Inter pode perder o Sarabia a não ser que o Inter adquira seus direitos econômicos pode perder o Gabriel Mercado já que ele não faz uma boa temporada e o Heitor também pode ser vendido visto isso o Internacional já vascula o mercado atrás de lateral esquerdo para a próxima temporada e um deles pode ser o Willian todo mundo lembra do Willian lá de 2016 um dos jogadores muito importantes do Internacional naquela temporada apesar do Inter ter sido rebaixado era um dos jogadores que ainda não tinha um futebol no mínimo ainda digno era um cara que tinha um futebol ainda decente se tivesse hoje nessa temporada no Internacional teria jogado tranquilamente como titular ele é muito acima do Sarabia é muito acima do Heitor e nem se fala do Heitor é um cara que conseguiria jogar tranquilamente hoje nesse time do Internacional foi muito importante também em 2015 o Inter chegou na semifinal da Libertadores da América aliás, treinador era o Diego Aguirre e hoje o treinador também é o Diego Aguirre vale ficar de olho que é um treinador que curte sim o futebol do Willian depois disso o Willian foi vendido para o Wolfsburg não conseguiu jogar muito por lá acabou sendo emprestado para o Schalke 04 que o Schalke estava para cair ele tentou salvar o Schalke do rebaixamento acabou não conseguindo e agora ele retornou para o Wolfsburg só que o Wolfsburg não quer continuar com esse atleta ele quer liberar esse jogador e para liberar esse jogador internacional conta com empréstimo e poderia conseguir um empréstimo gratuito apenas pagando o salário do jogador que hoje está por volta de 500 mil mensais e até menor que o salário do Saravia para quem não sabe hoje o Saravia ganha por volta de 660 mil reais no Internacional e poderia ser um jogador tranquilamente para substituir o Saravia não sei se vocês concordam comigo até quero que tu deixe aqui nos comentários se tu gostaria do Willian no lugar do Saravia ou se não tu preferiria manter o Saravia nesse time do Internacional agora vamos ir para o terceiro nome mas antes de ir para o terceiro nome não esquece de deixar o teu gostei e te inscrever neste canal terceiro nome vai ser o Shai sim, Shai é um jogador um pouco mais velho agora é um jogador mais rodado não é igual os outros dois jogadores que eu falei que são dois jogadores novos que o Internacional teria um poder de investimento no futuro o Shai é um jogador que tem contrato e é um jogador um pouco mais velho então o poder de investimento já seria o menor é um cara que tu não tem uma tendência a lucrar muito como seria com o Navarro ou com o Willian porém o Shai tem uma coisa muito diferente ele é um ponta ele consegue jogar tanto pela ponta tanto pelo meio e o Shai tem uma característica muito parecida não de característica de jogo mas sim característica de mental ele me lembra muito o Edenilson que é um cara que nunca conseguiu jogar em um time tão grande mas se chegar em um time grande eu acho que tem grandes chances de brilhar igual o Edenilson o Shai hoje sobra no Botafogo o Shai já foi cogitado até para ser convocado nessa convocação do Tite mesmo ele estando na série B o Shai que renovou recentemente com o Botafogo mas o Botafogo tem vários salários atrasados é um clube que peca muito com seus compromissos com os jogadores e não teria uma dificuldade muito grande de trazer ele para o Internacional a não ser que o atleta não quisesse mas não vai ter atleta que não queira sair do Botafogo para ir para o Internacional pelo menos é o que eu penso não sei se vocês concordam comigo e o Shai é um cara muito bom é um cara que consegue jogar tanto de ponta direita como de ponta esquerda consegue jogar de 10 consegue também algumas vezes jogar de 8 de falso 9 é um cara muito versátil o Shai é um cara muito bom de bola muito habilidoso bota aí no YouTube melhores momentos do Shai e tu vai se surpreender com o que tu vai ver o Shai é um cracaço de bola a torcida do Botafogo acha que ele é o novo Pelé é o novo Garrincha é um dos maiores jogadores já da história do Botafogo desses últimos anos é óbvio que a gente está comparando o Botafogo o Botafogo está todo manhaca e não dá para achar muitos jogadores bons do Botafogo mas esse sim era um cara que valeria o investimento não é um cara caro como eu disse já é um cara um pouquinho mais velho não chegou nos 30 anos ainda mas é o Botafogo e tu conseguiria pegar por um preço muito camarada e era um cara que eu tentaria deixa aqui nos comentários se tu concorda comigo eu vou ficando com esse vídeo das 5 da tarde por aqui eu retorno na segunda-feira com novas informações sobre o nosso Colorado então eu peço para tu deixar o teu gostei e te inscrever no canal e ativar o sininho e se tu quiser é claro virar membro desse canal vou ficando por aqui eu espero que tenham gostado até um abraço valeu falou e fui tchau 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 tchau